Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre um grupo específico de Elfos que eram grandes marinheiros e construtoras de barcos. Os Elfos de hoje vivem perto do mar e eram conhecidos como Grandes Navegantes do Oceano. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botão vermelho de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Para quem não lembra sobre as divisões ou classificações dos Elfos, é essencial que vocês assistam ao TT 179. Nesse vídeo nós mostramos dezenas de classificações, incluindo os Falathrim. Pois dentre os muitos grupos que foram vistos lá naquele vídeo, houve uma divisão dos Teleri que se estabeleceu na costa ocidental de Beleriand, ainda no Rosanos das Árvores. O líder deles, desde o início, foi Círdan, o Armador, sobre o qual falamos lá no TT 99. Esses Elfos, portanto, moravam na Falas, que significa algo como costa, em Sindarin. Por isso que eles eram chamados de Falathrim, o povo da costa. Era a região costeira que tinha contato com Belégaer, o Grande Mar. Os Falathrim eram considerados Sindar e enviavam muitas pérolas para seus parentes Eglath em Doriath. Eles foram os primeiros marinheiros de toda a Terra-média. O povo de Círdan era também amigo dos exilados desde que eles retornaram para a Terra-média. Eles, inclusive, participaram da Mereth Adelthad, que foi a Festa da Reunião. Foi uma celebração promovida por Fingolfin vinte anos depois do nascimento do Sol. Ele convidou muitos líderes e representantes dos diversos reinos élficos de Beleriand. A festa ocorreu na primavera, perto das Lagoas de Ivrim, onde nascia o rio Narog. Eram belas e verdejantes terras aos pés das Montanhas Sombrias. Na região da Falas, desaguava o rio Brithon, que significa seixoso, pedregoso. Naquela foz foi construído o porto-cidade de Brithombar, que significa algo como casa ou morada pedregosa, em referência ao rio. Também no Grande Mar desaguava o rio Nenning, cujo significado aparentemente é Água Esguia. Na foz do rio Nenning, foi construído o porto-cidade de Eglarest, cujo nome significa algo como Ravina dos Eglor. Eglor tem a ver com os Eglath, os Abandonados. Nós já vimos esse termo lá no vídeo das Divisões dos Elfos. Ele era aplicado aos Teleri que ficaram em Beleriand para esperar o retorno de seu líder Ewe, ou Thingol. Por trás das imponentes muralhas, Brithombra e Eglarest eram belas cidades e ancoradouros, com cais e pieres de pedra. Círdan da Falas era amigo e aliado de Finrod de Nargothrond, cujo reino ia até o rio Nenning. Por isso, no cabo entre os dois portos, Finrod construiu a Torre de Barad-Nimras, que significa Torre do Chifre Branco. Sua função era vigiar o Mar Ocidental, embora isso tivesse se revelado desnecessário. Em momento algum da história, Morgoth tentou construir embarcações ou guerrear pelo mar. Os Servos de Morgoth evitavam a água e só navegariam pelo mar em caso de extrema necessidade. Os Elfos dos Portos, os Falathrim, auxiliavam os de Nargothrond a construírem barcos. Eles queriam examinar a grande ilha de Balar, pois poderia ser feito ali um refúgio caso fosse necessário. Quando ocorreu a Primeira Batalha de Beleriand, em 1497 dos Anos das Árvores, os Elfos dos Portos também foram atacados pelos Orques de Morgoth. Os Falathrim lutaram sob as ordens do Senhor Círdan, mas perderam a luta e tiveram que recuar até os portos. Eglarest e Brithombar ficaram sitiadas. Doriath não foi capaz de enviar auxílio, mas a Falath foi libertada depois que os Orques saíram de lá para ir participar da Segunda Batalha de Beleriand. Eles foram para o Norte a fim de enfrentar os Noldor comandados por Feanor na Batalha sob as Estrelas. Para conferirem todos os detalhes sobre a Primeira Batalha de Beleriand e sobre a Segunda, confiram lá os TTs nº 181 e 287. Círdan e seu povo pouco aparecem nas histórias, mas eles geralmente surgiam para auxiliar os seus amigos nos momentos de maior dificuldade. Mas após a Quinta Batalha de Beleriand, sobre a qual ainda vamos falar aqui no TT, a Falath foi destruída. Depois da Batalha das Lágrimas Inumeráveis , os Orques e Lobos de Morgoth passaram a vagar livremente por Beleriand. Os portos eram uma região que costumava receber os refugiados e fugitivos. Círdan, se adiantando a uma eventual invasão do Senhor Sombrio, passou a enviar barcos com seus marinheiros para atacar no formato de guerrilha as forças de Morgoth. Um ano depois, no outono, Morgoth invadiu Hithlum e Nevrast, no norte. E depois seus exércitos desceram para a Falas, cercando Brythombar e Eglarest. Eles desceram pelo rio Brythan e pelo Nenning, arrasaram toda a região da Falas e sitiaram as muralhas de Brythombar e Eglarest. Traziam consigo ferreiros, mineiros e criadores de fogo, que montaram grandes engenhos. E apesar da bravura da resistência, as muralhas acabaram destruídas. Os portos foram então arrasados e a torre de Barad-Nimras derrubada. E a maioria do povo de Círdan foi exterminada ou escravizada. Alguns, porém, entraram em embarcações e escaparam pelo mar. Entre eles estava Ereinion Gil-galad, o filho de Fingon, que o pai mandara para os portos depois da Dagor Bragolar. Esses sobreviventes navegaram com Círdan na direção sul até a ilha de Balar e construíram um abrigo para todos os que ali chegassem, pois também mantinham um reduto nas fozes do Sirion, e muitos barcos leves e velozes estavam escondidos nas angras e nas águas onde os juncais eram densos como uma floresta. Esta foi a Queda da Falas, que foi mais uma batalha de Beleriand, porém ela não foi contada entre as Grandes da Primeira Era. Turgon mandou mensageiros a Círdan e lhe pediu auxílio. Círdan mandou construir sete barcos para navegarem para o oeste a fim de pedir ajuda. Mas nenhum deles alcançou as Terras Imortais, e não se teve mais notícia deles, exceto por um que afundou à vista da Terra-média. Somente um marinheiro sobreviveu, Voronoi, que foi levado para Nevrast, mas a importância deles será contada em outra oportunidade. Nos vídeos próprios nós vamos falar também da participação dos Falasrim nas outras batalhas de Beleriand. Com a Queda da Falas, Círdan e o remanescente de seu povo, como vimos, foi para a Ilha de Balar. Após a Guerra da Ira, com a destruição de Beleriand, Círdan e certamente alguns dos Falathrim se mudaram para Lindon e passaram a residir nos Portos Cinzentos. Música Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos com um pouco mais de profundidade sobre os Elfos da Falas, que eram governados por Círdan e moravam na costa ocidental de Beleriand. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço de feliz aniversário ao nosso amiguinho Samuel Isaac, que completou 7 anos de idade no início do mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, clica aqui para se inscrever e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter ou Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!